Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os próximos lançamentos da editora Darkside Books. A Darkside é a mais nova parceira aqui do State Quadrada e eles mandaram vários e-mails com várias novidades de livros que eles serão lançados no futuro. E eu decidi fazer esse compilado aqui, nesse vídeo, falando sobre todos os livros que eles vão lançar nos próximos meses, incluindo, se eu não me engano, tem alguns que já estão até em pré-venda. Então, todos os que estiverem pré-venda, vocês vão encontrar o link aqui na descrição. No dia 1º de agosto, se eu não me engano, eles mandaram avisando que eles iriam lançar um livro chamado Horror Neuer, A Representação Negra nos Filmes de Terror. E é escrito pelo Robin R. Mims Coleman. E é um livro que, como o nome já diz, muito provavelmente vai falar sobre a representação das pessoas negras nos filmes de terror. E a capa eu achei maravilhosa. Segundo aqui, o post que eles fizeram no site, também vou deixar aqui na descrição, Esse livro é um marco e virou um documentário produzido e exibido pelo Shudder, plataforma de streaming audiovisual de terror que ainda não está disponível no Brasil. É dirigido pelo Xavier Bergen e o documentário foi lançado em 2019 e tem a produção executiva da doutora Robin R. Mims Coleman. Ah tá, a pessoa que escreveu o livro. O livro, então, já está em pré-venda lá no site da Darkside. Se você comprar pelo site da Darkside, vai ganhar os cards dos filmes. O Horror Neuer está previsto para ser lançado no dia 20 de agosto, conhecido como, daqui a dois dias, quando eu estou gravando esse vídeo. Então, quando esse vídeo sair, muito provavelmente já vai ter lançado. Então, é só você ir aqui na descrição. Então, vamos para o próximo livro, que é Alice nos Países das Maravilhas. Esse daqui, eu vou até abrir maior essa imagem aqui, porque, meu Deus do céu. Quando eu recebi isso daqui, eu fiquei, sim, em choque, porque, meu Deus, olhem estas capas, são maravilhosas. Sério, não tem condição. Além deles lançarem essa nova edição do livro, eles estão lançando um selo novo que se chama Fábulas Dark e abre a porta para o mundo mágico com Alice nos Países das Maravilhas, uma obra magistral de Lewis Carroll. Eles vão lançar, então, três edições desse livro, que cada uma delas tem coisas específicas e, provavelmente, é para um público bem diferente. Então, vamos descobrir mais isso aqui juntos. A primeira edição é a Classic Edition, que é para os leitores que não abrem mão dos clássicos. A edição apresenta textos clássicos de Lewis Carroll, ilustrados originalmente por John Tennant, poemas, fotografias raras, textos complementares e um projeto gráfico que remete aos encantamentos da época e vem com uma caderneta exclusiva, que, por sinal, essa caderneta é linda. A segunda é a Limited Edition, bela e diferenciada edição com textos clássicos de Lewis Carroll. Tem ilustrações inéditas da artista brasileira Mika Takahashi, poemas, fotografias raras e textos complementares, que também vem com uma caderneta exclusiva, que, por sinal, ela é bem bonita, mas eu acho que eu ainda gosto mais da primeira. E a terceira edição é a Baby Edition, dentro do selo caveirinha, para que Alice continue encantando as novas gerações, chega a versão tão doce quanto um biscoito mágico, com ilustrações originais adaptadas para o público infantil em preto e branco para que as crianças possam dar cor à sua ilustração e vem com um lápis de cor. Eu amei essa ideia. Inclusive, quero. Já está aqui no site da Dark Side e será lançado no dia 10 de setembro. Inclusive, tem as ilustrações aqui da parte de dentro e eu amei. Tem um outro e-mail aqui que a gente recebeu, que, inclusive, ele foi dividido em duas partes, porque, assim, é muita novidade. O que abre o e-mail é o livro chamado 30 Dias de Noite, que são vampiros que, aparentemente, rola sangue ali. E é uma coisa meio dark trevosa, porque a capa aqui é a ilustração está cheia de sangue. Segundo aqui o e-mail, 30 Dias de Noite encontra a casa certa no selo Dark Side Graphic Novel. O Steve Niles e o Ben Templish Smith. Gente, que dificuldade esses nomes em inglês. Esses dois homens aí, eles criam uma releitura moderna de uma figura icônica na cultura pop e faz personagens ficarem a um passo do abismo na luta pela sobrevivência em uma cidade fria, escura, isolada, favorável a predadores impiedosos. Para comemorar o aniversário de 15 anos, a história fundamental sobre o ataque que os vampiros fizeram à cidade de Barrow ganhou uma edição definitiva em um volume único, repleta de materiais especiais. Eu adorei. Também já está no site e o lançamento está previsto para o dia 18 de setembro. O segundo livro que também veio nesse e-mail é o Tokyo Ghost, que é do Ricky Remander e com arte magistral de Sheehan Shan Murphy e cores de Matt Holley... Gente, eu desisto desses sobrenomes. É uma ficção científica distópica repleta de ação com influências influências que começam em Blade Runner e William Gibson e passam por artistas futuristas dos anos 70 e 80 e chegaram a Akira, além de mangás que invocam a cultura dos samurais. E pela prévia que tem aqui no site, realmente os traços são bem bonitos. E o lançamento também é para o dia 18 de setembro. Agora vamos para a parte 2 desse e-mail. Em Exorcismo, o Ritual Romano de El Torre, graphic novel de terror da Darkside Books, o leitor tem acesso aos recantos mais sombrios do Vaticano e testemunha um caso de possessão demoníaca que pode mudar para sempre o destino da humanidade. Eu adoro essas coisas assim, que tipo, é uma coisa desse tamanho, mas que muda tudo na vida de todo mundo e todo mundo vai morrer no final. Também é para o dia 18 de setembro o lançamento e meu Deus do céu, medo dessas ilustrações aqui dentro. É realmente uma coisa meio sombria e tipo, esse papa aqui na capa de trás chega a me dar um arrepio aqui. Edição protegida por marcador em formato de hóstia e crucifixo. O outro livro que também veio nessa news é A Menina do Outro Lado, volume 3. Chegou a hora de retornar ao mundo dividido e cheio de criaturas amaldiçoadas criado por Nagabe. Em A Menina do Outro Lado, volume 3, Shiva reencontra sua tia que chega acompanhada por um grupo de soldados. Como é o número 3, eu acho que eu deveria saber sobre a existência dos outros livros, mas eu não sei. Esse está previsto para ser lançado no dia 24 de setembro. Um outro livro que eles também lançaram, no caso, vão lançar no futuro, Killer Clown Profile, o retrato de um assassino. É o novo livro da linha Crime Scene, que traz detalhes da investigação e audiência de John Wayne Grace, Gaze, na verdade, pela voz de quem caçou e prendeu o assassino em série brutal. Capítulo a capítulo, vemos o caso desenrolar e as duas faces de Gaze, a do empresário bem-sucedido que ainda encontrava tempo para se dedicar aos interesses da comunidade e aquele que os psiquiatras nomeados pelo tribunal pintaram em seu julgamento. Se mescla. Se mesclarem, na verdade. Raramente é possível fazer um retrato tão profundo e fiel de um monstro. O trabalho de Terry Sullivan e seu co-autor Peter T. Macon revelam os detalhes do caso de Gaze com uma narrativa envolvente e informativa que os verdadeiros fãs de true crime apreciam. Eu tenho um certo medo de ler esses livros assim que falam de fato sobre coisas que aconteceram no mundo porque eu fico pensando vai que tem alguém aqui nesse presente que tá fazendo alguma coisa tão bizarra quanto isso e que daqui a uns 20, 30 anos vão virar também um possível livro ou filme ou documentário. Esse livro também está previsto para ser lançado no dia 20 de setembro e se você comprar pelo site você ganha um marcador de livro exclusivo que parece aquelas fitas de crime, sabe? De isolamento lá da polícia. E assim, fiquei curioso. Com medo, mas curioso. O outro livro que eles também divulgaram aqui se chama BTK Profile Máscara da Maldade. Esse daqui aparentemente também é sobre serial killer. Ao longo de três décadas um monstro aterrorizou os moradores de Wichita, Kansas, um assassino em série que amarrava, torturava e matava homens, mulheres, na verdade mulheres, homens e crianças. Iludiu a polícia por anos a fio enquanto se vangloriava de suas terríveis façanhas para a média. A nação ficou chocada quando os crimes de BTK a sigla para o termo em inglês Bind, Torture, Kill que eram sua assinatura criminosa. Foram, enfim, associadas a Dennis Rader, um vizinho amigável, marido devoto e respeitado presidente da congressão de uma igreja local. Gente, eu fico com muito medo porque sempre as piores pessoas são essas assim, as mais exemplares. O jornal Wichita Eagle transcreveu todo o julgamento e postou na internet para que a população tivesse acesso à informação. A imagem da estranha máscara feita de plástico resistente na qual ele pintara lábios, cílios e sobrancelhas se tornou icônica entre as evidências do caso. A cobertura abrangente e aprofundada que gerou mais de 800 artigos entre 2004 e 2006 rendeu prêmios jornalísticos e elogios a uma dedicada equipe compromissada com a verdade e virou um livro chamado PTK Profile A Máscara da Maldade. O trabalho é de Wenzel, Potter, Laviana e Kelly nos fazem questionar se realmente conhecemos as pessoas que vivem conosco o que eu acabei de falar há tipo dois minutos atrás e o que nos torna vulneráveis diante do perigo. Esse livro também está para lançar no dia 20 de setembro e também acompanha do marcador bonitinho lá da fita do creme e o último mas não menos importante porque eu acho que esse aqui para mim é uma das melhores capas eu adoro essas coisas minimalistas de uma imagem pá o título o dia 20 de abril de 1999 deixou uma marca na história norte-americana o Massacre de Columbo pode não ter sido o primeiro tiroteio em massa mas foi o primeiro a ter a era digital o primeiro em larga magnitude Dave Cullen foi um dos primeiros repórteres a chegar na cena e passou 10 anos escrevendo Columbo o livro que hoje é considerado obra definitiva sobre o tema passar tanto tempo debruçado nesse projeto fez analisar a postura da impressa na época com olhos críticos hoje Cullen acha que a mídia tentou encontrar um motivo rápido demais a um episódio que deveria ser que deveria promover uma discussão sobre o desarmamento e saúde mental acabou se transformando em um espetáculo mediático irresponsável como faro investigativo apurado e uma narrativa terna e respeitosa Cullen apresenta o retrato de um assunto ainda infelizmente tão atual ao mesmo tempo em que critica a cobertura massiva que se sucedeu e questiona por que armas de fogo ainda permanecem ao fácil alcance nos Estados Unidos a possibilidade de se tornar uma celebridade pela mídia também mata pessoas e será que a imprensa a não deveria focar nas vítimas em vez dos assassinos essas perguntas assim eu realmente eu fico muito me questionando sobre isso mas isso é um assunto para outro vídeo a gente pode realmente discutir sobre isso no futuro de qualquer forma esse livro ele será lançado no dia 20 de setembro e também é acompanhado pelo marcador para quem quiser comprar na pre-venta esses então foram alguns livros que serão lançados futuramente na Dark Side se você gostou desse tipo de vídeo me deixe aqui nos comentários deixa um like me diz se você gostou se você não gostou me diz aí outros tipos de vídeos que podemos fazer nesse formato lendo coisas e tudo mais não esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau